A presidenta Dilma Rousseff embarca daqui a pouco para Caracas, Venezuela, para participar da terceira cúpula da América Latina e do Caribe sobre integração e desenvolvimento. Antes de viajar, a presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio da Alvorada a diretora-gerente do FMI, Cristina Lagarde, acompanhada do ministro da Fazenda Guido Mantega, com quem se reuniu anteriormente. A visita da diretora-gerente do FMI, o Fundo Monetário Internacional, tem em pauta a situação econômica mundial, a crise internacional e a possível atuação do FMI na Europa. Está prevista para esta tarde uma entrevista coletiva do ministro Guido Mantega e da dirigente do FMI. Fechando a agenda de Lagarde em Brasília, um encontro com o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, às 5 horas da tarde. Antes de vir ao Brasil, Lagarde esteve no Peru e no México. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.